Nesse vídeo eu vou te ensinar como dormir rápido usando uma simples técnica de respiração. Tudo que você precisa fazer é o seguinte, sentar agora, relaxar, desligar suas distrações e escutar a minha voz. Não, parece que eu estou fazendo alguma coisa estranha aqui, mas é porque tinha um pelinho aqui, rapaz. O pelinho estava lá. Ok, vamos voltar para a explicação do vídeo. Nesse exato momento que você está tranquilo, sossegado, nós vamos pegar a sua mão. Ou melhor, você vai pegar a sua mão, pode ser direita, pode ser esquerda, e aí você vai fazer o seguinte, você vai parar de prestar atenção que eu tenho um dedo fino aqui, porque muita gente fica dizendo Ah, Roberto, tem dedo de moça. Isso, rapaz, poxa vida, eu calo aqui o trabalho aqui. Então, aqui, você vai vir até aqui embaixo. Está vendo aqui que tem uma listazinha aqui na sua mão? Você vai apertar aqui, esse ponto de baixo dessa linha aqui, você vai apertar bem debaixinho aqui da sua linha. E aí, para deixar mais potente esse lugar, você vai virar a sua mão, Está vendo? Mais uma vez, meus dedos finos. E aqui, entre os ossos, você vai apertar. Aí você está perguntando, Roberto, o que é isso daqui? Isso daqui é um ponto de reflexologia, que vai conectar com o seu nervo vago, que fica bem aqui. Vai mandar uma mensagem para ele, nervo vago, eu quero dormir. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo, tentando pensar coisas positivas, muito mais fácil você conversar já com o seu corpo, e você vai relaxar bem mais. Você vai manter pressionado aí, enquanto eu estou conversando, eu estou conversando para esperar o negócio fazer efeito. Você vai manter, e aí você vai começar a sentir agora uma pressão, aliviando aqui, ó, debaixo dos seus olhos, nas suas sinas, e aí você vai ver que você vai estar até respirando melhor agora. Olha só que maravilha, né? Algumas pessoas dizem que essa técnica até desentope o nariz. Se você tem nariz entupido aí e sofre muito com isso, recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Mas não vamos falar de nariz entupido agora. Vamos continuar essa técnica. Pronto. Deu tempo já? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai inspirar pelo seu nariz, contando até 4, e você vai expirar pela sua boca, pressionando os lábios, contando até 8. Por que pressionando os lábios sobre as pedraças? Porque isso daí vai te ajudar a controlar o tanto de ar que sai da sua boca. Assim vai diminuir o ritmo da sua respiração, e vai ajudar a conversar mais ainda com o nervo vago, e você vai relaxar mais ainda. Combinado? Então, vamos lá. Inspirando, contando 1, 2, 3, 4. Expirando, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Inspirando, contando 1, 2, 3, 4. Expirando, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você teve dificuldade de chegar até o final da respiração, significa que você expirou rápido demais. Volte, veja de novo o começo da técnica, e repita esse processo quantas vezes você achar necessário para você relaxar e dormir muito bem. Ok? Lembre-se sempre, tem muitas pessoas sofrendo de insônia no Brasil. Se deu certo para você, compartilhe nas redes sociais para que as pessoas também tenham essa oportunidade. Se você quer saber mais sobre sono, então se inscreva no canal, e, ó, veja esse curso aqui, Como Dormir Melhor. Sou Alberto Pedraça, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Forte abraço. Até mais. Tchau.